Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim fazer aqui um vídeo pra vocês de comprinhas. Comprinhas para o lá, gente. Eu comprei algumas coisas que eu estava precisando pra poder dar uma arrumadinha aqui, sabe, na minha cozinha. E eu vou compartilhar com vocês aqui, gente. Eu comprei um kit de porta-temperos que eu estava precisando porque eu tinha comprado umas tapoezinhas e eu colocava nessas tapoezinhas. Então, eu quis comprar um joguinho. Ele é de vidro. Tá aqui na caixinha, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Veio assim, ó, no plástico bolha. Eu vou abrir aqui. Ele é, gente, aqueles vidrinhos com tampa de bolha, sabe? Eu achei muito bonitinho. Aí, só vou ver depois o cantinho, né, que eu vou estar colocando eles. Aí. Ó, ele é assim, ó. Dá pra vocês verem. Aí, aqui, ó, o tampinho deles é de bolha. Eu achei muito bonitinho, gente. Deixa eu tirar aqui os outros. Porque, assim, eu vi alguns que só os vidrinhos estavam o valor. E aí, você tinha que comprar a bandejinha, né? Comprar a bandejinha separado. E esse daqui, gente, lá no site da Amazon, eu comprei os seis. Deixa eu ver o preço aqui pra falar pra vocês, ó. Tava com preço até aqui na caixa. Ele saiu 49,80, aí eu paguei 4,10 de frete, que saiu 53,90. Então, eu achei que compensou, porque ele já veio nessa bandejinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a bandejinha, ó. Tá vendo? Eu vi outros que só vinham os vidrinhos e não vinha a bandejinha. Aí, no caso, eu ia ter que comprar a bandejinha separada. Então, eu achei que ia ser muito mais caro, porque lá na Shopee eu vim separado. E aí, você sabe, né, que tudo tem que pagar frete. E na Shopee o frete agora é de 30 reais pra cima. Você tem que comprar 30 reais pra cima, né? Então, poderia ser que num joguinho eu não ia pagar o frete. Mas na bandejinha, porque a bandejinha ia sair mais em conta, eu ia ter que pagar o frete. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aqui o link da loja que eu comprei. Também, gente, lá na Amazon eu comprei esse kit aqui, ó. De organizadores. Organizadores não, de pote hermético de plástico. Eu tava muito doida, gente, pra poder comprar pra me organizar na geladeira, sabe? Eu tava vendo alguns vídeos de algumas meninas aqui e fica muito organizado, gente. Antes de chegar, eu organizei a minha geladeira com as tapoers mesmo que eu tinha em casa. E aí, como chegou agora as tapoers que eu comprei pra organizar, agora eu vou tá organizando aqui nessas tapoers, lá na minha geladeira. Depois vocês vão ver também esse vídeo. Ó, ele é da Electrolux. Vem 10 potinhos. Eu gostei bastante, gente, porque, ó, é um kitzinho bem completo. Deixa eu ver se o valor está aqui, porque eu não lembro. Mas eu paguei, foi R$90,89, se eu não me engano, nele. Eu vou ver direitinho e aí eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? O valor certinho e o link da loja que eu comprei. Então, vamos lá. Vê esse potinho aqui, ó. Vou abrir aqui também pra vocês verem. Eu vou... Vou abrir tudo, vou organizar tudo e vou mostrar tudo pra vocês. Ó. Vem esse pote que é o maiorzinho. Aí ele é assim, ó. Nossa, gente, eu super gostei. Agora deixa eu ver se essa tapa aqui vai entrar. Pronto. Ficou assim, ó. Esse daqui... Ele é de... 150... 150 ml. Não. 1500 ml. Aí veio esse outro potinho. Na caixa, gente, vem todas as... É... As ml, sabe? Ó. Veio esse. Eu achei bonita também a cor, porque é um... Tipo um cinza. Ó. Esse aqui. Bonitinho, gente. Veio esse daqui que vem com... As tapoeras aqui dentro também. Deixa eu... Deixa eu... Eu quis abrir com vocês, pra vocês verem certinho como que vem. Gente, chegou super rápido. Eu acho que o prazo foi... Três dias. Porque como eu comprei na sexta-feira e paguei... Não, eu comprei no sábado. Eu paguei no sábado. E aí só veio cair o pagamento na segunda-feira. Ó. Aí veio esse daqui, ó. Ai, gente, tá fazendo barulho. Então, gente. Aí veio esse daqui. Veio esses dois. Ó. Muito bonitinho, gente. Eu gostei. Só que eu confesso pra vocês que eu achei que eles eram um pouco maiores. Veio esse outro. Ó. Aí veio esses três aqui também, ó. Esse e esses dois. O material deles são muito bons. Gostei do material. Porém, eu achei que era um pouco maiorzinho, né? Não? Então, achei que seria, assim, muito pequeno. Mas, valeu a compra. Gostei da minha comprinha. É... Gostei porque é um material muito bom. Ele é hermético, né? Ele tem uma vedação muito boa. Ó. Então, gente. Essas aqui são as comprinhas que eu fiz. Lá na Amazon. Ó. Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. Que aí ficou assim, ó. Esses aqui eu comprei, gente. Pra mim, organizar verduras e legumes na geladeira, né? Aí eu vou organizar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like pra poder me ajudar, tá bom? É... Eu vou deixar aqui os links. Vou ver se eu consigo, tá, gente? Deixar o link aqui pra vocês conferirem o valor certinho. E vou deixar também o valor pra vocês. É... O valor que eu paguei desse kitzinho. E o valor... É... Dos potinhos aqui eu já falei pra vocês. Mas eu vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês. Se vocês tiverem interesse de vocês comprar. Eu gostei, gente. Porque o frete dele saiu bem baratinho. Também não saiu caro. E chegou super rápido, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!